Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez 20 árvores mais incomuns ao redor do mundo do canal Fatos Incríveis. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Fatos Incríveis, ele merece o excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade, flow como sempre e cara, um react meio estranho, 20 árvores mais incomuns do mundo. Não esperava um pedido desse jeito, tá ligado? Sim, é da hora, eu gosto de vídeo de curiosidade, mas sei lá, já é meio... enfim. Bom, antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa, né? Um salve pro Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Severo Jr., Rafael Silveira, Naufumi Watani, João Daniel e pro Figurante, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos, tamo junto. E vamos lá, Fatos Incríveis, 20 árvores mais incomuns ao redor do mundo. Pô, aí. Árvores realizam algumas das funções mais vitais no nosso planeta, mas frequentemente passam despercebidas no nosso dia a dia. Contudo, existem árvores tão fascinantes e únicas que simplesmente não podem ser ignoradas. Apresentaremos agora as 20 árvores mais incomuns ao redor do mundo. Cada uma com características e histórias que desafiam nossa compreensão habitual da natureza. Olha aí que doideira. Número 20. Árvores mortas no Vale da Morte. Uma região na Namíbia apresenta uma paisagem extraordinariamente bizarra. O nome Vale da Morte significa literalmente pântano morto, o que descreve precisamente esse ambiente desolado e árido. A terra ressecada do Vale da Morte na Namíbia não contém umidade suficiente para sustentar a vida, transformando todas as árvores que antes floresciam na área em restos esqueléticos enegrecidos. Essa paisagem foi formada quando uma planície de argila, criada por um rio temporário, permitia o crescimento dessas árvores. No entanto, quando uma seca severa atingiu a região e o clima mudou, as dunas de areia circundantes avançaram sobre o espaço e bloquearam o rio, condenando as árvores à morte pela falta de água. Caraca, que imagem esquisita, assim, o cara que tá filmando, parece até que é CG, tá ligado? Tudo fake. Longo Derek Los vestígios das árvores foram escurecidos e queimados após séculos de exposição ao sol intenso. Hoje, essa paisagem hostil tem sido cenário para filmes surreais e pesadelos, como A Sela e The Fall. Antes de prosseguirmos, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações agora. Perfeito. E agora, um tópico intrigante. Estamos diante de uma árvore rara, acreditava-se extinta, com casca vermelha que recentemente revelou um novo e massivo crescimento em um local não nomeado na China. Para alguns, isso pode parecer uma árvore de desenho animado, pura ficção. Parece fake também, né? De que lado você está? Compartilhe sua opinião nos comentários com a hashtag tópico fascinante. Número 19. As árvores de abeto ou amel. As árvores de abeto ou amel são coníferas perenes. Nativas das florestas de alta altitude em certas partes do México. Adaptadas para sobreviver em ambientes montanhosos extremamente rigorosos, elas desempenham um papel crucial no ecossistema da região. Essas árvores prosperam em altitudes que variam de 2.400 a 4.000 metros acima do nível do mar e são incrivelmente resistentes às temperaturas extremamente frias, mantendo sua folhagem verdejante. Uma das funções ecológicas mais importantes dessas árvores é servir como locais de hibernação para a borboleta monarca. Anualmente, milhões dessas borboletas migram milhares de quilômetros do Canadá e dos Estados Unidos para essas florestas no México, onde repousam nas árvores durante os meses de inverno. Este fenômeno transformou as árvores e a floresta em santuários valiosos para a borboleta, tornando sua conservação vital para a sobrevivência da espécie. A relação entre elas demonstra a interdependência no mundo natural, evidenciando como as vidas estão entrelaçadas. Se as árvores desaparecessem, as borboletas também desapareceriam, afetando as plantas que dependem desses insetos para a polinização, criando um efeito dominó letal. Número 18. A árvore dragão de Socotra. Essa espécie parece ter saído diretamente das páginas de um ponto de falas. Essa aí é maneiro, vai. Essa aí eu acredito, vai. A árvore de sangue de dragão, sempre verde, encontra-se exclusivamente no arquipélago de Socotra, no Iêmen. Olha aí, essa é uma árvore antiga e venerada. Rosa, deserta. Com uma aparência distintiva e uma seiva de cor vermelho sangue. Não por ferimento, mas sim pela forma como escorre pelo tronco. A estrutura única da árvore de sangue de dragão, semelhante a um guarda-chuva aberto, é absolutamente singular. As aglomerações dessas árvores nessa paisagem milenar parecem ter sido concebidas em um filme de fantasia. Mas o encanto dessas árvores não reside apenas em sua aparência extraordinária. Elas também produzem uma resina vermelha profunda, que não só dá à árvore a aparência de estar sangrando, mas também possui propriedades medicinais únicas. A seiva tem sido utilizada para tratar uma variedade de enfermidades, desde úlceras até diarreia, e é famosa pelo seu uso como verniz em violinos, tingimento de lã, cola para cerâmica, e até mesmo como maquiagem e pasta de dente. Este é o único lugar no mundo onde essa espécie extraordinária de árvore cresce. E com as mudanças climáticas e os conflitos contínuos no continente, o futuro desse lugar incrível, por enquanto, parece incerto. Número 17, as gigantes sequoias. As sequoias gigantes são coníferas supermassivas nativas das montanhas e elevadas na Califórnia estão entre as maiores árvores do planeta. Elas podem atingir alturas extremas de até 91 metros, com troncos verdadeiramente gigantescos. E essas árvores ancestrais podem viver por mais de 3 mil anos. O General Sherman é a maior árvore viva atualmente, estimada entre 2.400 a 2.800 anos de idade. Mas isso não significa que ela seja a maior de todas. Outras foram registradas com dimensões ainda maiores. Porém, infelizmente, não estão mais entre nós. Localizada no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, o General Sherman é oficialmente a maior árvore de tronco único conhecida no mundo. Caralho, velho. O volume estimado em mais de 1.400 metros cúbicos e uma altura de 83 metros e 77 centímetros, embora não seja a mais alta, é a maior em volume e massa. Mano, olha isso. O General Sherman é especial, representando uma parte preciosa da história natural dos Estados Unidos, necessitando de proteção, especialmente contra os incêndios florestais da Califórnia, que afetam grandes áreas de floresta anualmente e podem causar danos inestimáveis ao patrimônio arbóreo antigo. Quando há incêndios perto do Velho General, o Serviço Florestal toma precauções extras para protegê-lo, envolvendo a árvore em papel alumínio. Mas cuidado, essa proteção extra pode fazer as outras árvores sentirem inveja. Número 16. As árvores de mangue. A seguir, temos as árvores de mangue, onde as emoções nunca terminam. Estas formam um grupo único de árvores que prosperam em ambientes costeiros e de água salobra, onde poucas outras plantas conseguem sobreviver. Tipicamente encontradas em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, elas possuem a habilidade incomum de tolerar água salgada. Isso é alcançado através de sistemas radiculares especializados, que ajudam a extrair oxigênio de solos encharcados e salgados. Ela tem as raízes para fora. Isso aí a gente pode chamar de raiz, né? As raízes são para fora, assim. Ela fica por cima da água, né, velho? Que doideira. Essas raízes se adaptam para proporcionar estabilidade e proteção contra erosão e surtos de tempestades. Mas não é só de sobrevivência que vivem as árvores de mangue. Elas realizam um trabalho ecológico impressionante, armazenando enormes quantidades de carbono, o que é extremamente importante para mitigar as mudanças climáticas. Além disso, servem como berçários para muitas espécies marinhas, fornecendo um ambiente protegido para peixes jovens e outros seres marinhos. Os sistemas radiculares dessas árvores são excelentes filtros para poluentes e são bastante eficazes na retenção de sedimentos, o que significa que elas podem limpar a água nessas áreas costeiras. Com todas essas ações notáveis, sua mera existência oferece uma barreira contra a erosão costeira, ajudando a reduzir o impacto dos surtos de tempestades para as comunidades costeiras. O manguezal é, essencialmente, um super-herói para toda a costa. Número 15. A árvore eucalipto arco-íris. O eucalipto arco-íris é uma espécie de árvore de rápido crescimento e alta estatura, alcançando facilmente alturas de até 75 metros, com um diâmetro de até 2 metros e 40 centímetros. No entanto, não é apenas o tamanho e o rápido crescimento que a destacam. O que realmente faz única é sua casca tremendamente colorida. O eucalipto arco-íris tem uma casca de tonalidade alaranjada e lisa, que se desprende em tiras, revelando uma verdadeira paleta de cores vibrantes por baixo. Pô, que doideira, velho. Pode-se encontrar camadas de verde pálido, laranja, vermelho e roxo, à medida que a casca se desfaz, expondo diferentes faixas de cor. Esta é a aparência mais vibrante e interessante no ambiente natural do eucalipto arco-íris, pois as árvores cultivadas parecem não exibir cores tão brilhantes e variadas. No entanto, nas florestas tropicais da Indonésia, Filipinas e Papua-Nova-Guiné, onde a árvore é nativa, as exibições são vívidas e verdadeiramente únicas. Número 14. Pô, maneiro, velho. Adorado por pandas e ambientalistas, o bambu é uma planta extremamente versátil, com muitas utilidades e características únicas. Peraí, como é que é o nome das árvores mais incomuns ao redor do mundo? O bambu? O bambu? É extremamente versátil, com muitas utilidades e características únicas. Além de ser uma das plantas de crescimento mais rápido na Terra, algumas espécies de bambu podem crescer cerca de 90 centímetros em um único dia, o que é impressionante, pois você pode literalmente assistir ao seu crescimento. O bambu pode ser encontrado em todo o mundo, mas tem sido especialmente utilizado na Ásia, África e Américas, onde tradicionalmente tem sido usado na construção. Sua relação resistência-peso o torna excelente para a construção de estruturas como casas e pontes, além de andaimes, e também é usado na fabricação de móveis, pisos e até instrumentos musicais. Além de ser utilizado na construção, o bambu tem uma ampla gama de aplicações. É usado na indústria têxtil para fazer tecidos e roupas, e os brotos de bambu são um ingrediente nutritivo e popular em muitas cozinhas asiáticas. A polpa da planta é utilizada na produção de papel e é uma alternativa ecológica à madeira. O bambu é usado na fabricação de ferramentas, artesanatos e até mesmo como matéria-prima para biocombustíveis. Além disso, desempenha um papel crucial na conservação ambiental. Para de pescar! É, no caso assim, incomuns, é muito mais pela versatilidade da planta, né velho? Porque, sei lá, o bambu é tão comum, tá ligado? Não é incomum, é tão comum, assim, porque todas as outras que ele apresentou aqui no vídeo, sei lá, são realmente específicas de uma região, acho que dificilmente você vai achar ela em outras. Já o bambu, como ele mesmo citou no vídeo aqui, cara, você acha em um monte de lugar aí, tá ligado? Um monte de lugar tem. Desde escovas de dentes e fraldas até, quem sabe, um carro elétrico. Número 13. A árvore álamo tremedor. O álamo tremedor é uma espécie de árvore caducifólia encontrada principalmente na América do Norte. Possuem uma casca branca marcante, folhas distintas em forma de coração e a capacidade de suas folhas tremeluzirem ou flutuarem ao vento. Daí o nome. Os álamos tremedores são frequentemente encontrados em grandes bosques ou aglomerados devido à sua capacidade de se reproduzirem através de uma rede de raízes subterrâneas. Embora pareça ser uma floresta imponente, na verdade, trata-se de um dos maiores organismos vivos do mundo, composto por 47 mil álamos tremedores geneticamente idênticos, todos provenientes de um único sistema radicular. Essas árvores podem se reproduzir através de sementes, mas são mais conhecidas por enviar brotos do sistema radicular, formando uma vasta quantidade de pequenas árvores conhecidas como um clone, conhecido como pando, que em latim significa eu me espalho. Este organismo tem crescido na Floresta Nacional de Fish Lake, em Utah, por pelo menos 80 mil anos. Caraca, você viu um pouquinho do trêmulo ali, velho? No entanto, infelizmente, os 43 hectares de floresta viva também estão morrendo. Foi observado um declínio dramático nas últimas décadas e há o temor de que possa não sobreviver. Veado e gado têm consumido os novos brotos antes que os clones possam se regenerar completamente, impactando dramaticamente o tamanho e a escala do bosque. O problema tem se acumulado ao longo do último século, com a falta de predadores de topo na área, que costumavam controlar as populações de cervos mula, sendo agressivamente caçados pelos humanos, e agora não existem em números suficientes para conter os cervos. Além disso, o gado, que causa danos, é legalmente permitido pastar na área, apesar dos danos que isso causa à paisagem histórica. Pequenos ajustes na maneira como as coisas são feitas poderiam ter um grande e duradouro impacto nesse incrível organismo, antes que seja tarde demais. Caraca! Número 12. Solta um leão aí, velho. A árvore dos viajantes. A árvore dos viajantes é uma planta nativa de Madagascar. Embora não seja uma verdadeira árvore, mas sim uma planta grande e semelhante à banana, ela entrou nesta lista por ser incrível. Essas árvores têm uma enorme folha em forma de leque, que cresce para se assemelhar a um gigantesco leque aberto. O design inteligente da planta permite que as folhas, que podem atingir até 3 metros de comprimento, atuem como reservatórios naturais de água, coletando chuva em sua base. Viajantes e exploradores em Madagascar frequentemente dependem dessas bases de folhas cheias de água como fonte de hidratação. Daí o nome. Portanto, se você se encontrar em Madagascar, saiba que pode beber de uma dessas plantas. Uma dica que pode agradecer depois. Além das propriedades úteis de coleta de água, essas árvores também têm significado cultural em Madagascar, sendo partes delas utilizadas em muitos artesanatos para fazer esteiras, cestas e chapéus. E também em rituais e folclores mais abstratos. Número 11. O pinheiro volêmico. O pinheiro volêmico. O pinheiro volêmico é às vezes considerado um fóssil vivo, sendo uma das espécies de árvores mais raras e antigas do mundo. Foi descoberto em 1994 em um cânion de floresta tropical remoto no Parque Nacional Volêmico, na Austrália. Apesar de sua descoberta recente, a árvore existe desde tempos imemoriais. Os pinheiros volêmico pertencem à mesma família de coníferas antigas que inclui a árvore araucária e o pinheiro bunha, tendo uma folhagem bastante distinta, com folhas verdes escuras semelhantes a fetos, dispostas em espirais ao longo dos galhos. Mas o mais impressionante sobre o pinheiro volêmico é a sua idade. Registros fósseis sugerem que essas árvores podem datar da época dos dinossauros, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, tornando-os uma das espécies de árvores mais antigas do planeta e fornecendo insights interessantes sobre os ecossistemas antigos da Terra. Atualmente, os esforços de conservação para o pinheiro volêmico estão focados em preservar e proteger a pequena população de árvores que existem na natureza. A localização da descoberta original é mantida em segredo para evitar danos potenciais de interferência humana e doenças. E também estão sendo feitas tentativas de propagar novas árvores em outros locais. Número 10, o bordô. Interessante, mano. Da hora. Agora, espero que você saiba o que é um bordô. E mesmo que não conheça pelo nome, provavelmente já viu suas folhas em imagens em algum lugar. Ele é até mesmo um elemento central da bandeira canadense. O bordô é um símbolo amado de beleza, resiliência e mudança das estações em muitas partes do mundo. O termo, na verdade, abrange muitas variedades diferentes, com mais de 100 espécies de acer incluídas nessa categoria. Que da hora, velho. Bonita pra caramba. Olha aí. As pessoas realmente ficam encantadas com o espetáculo que essas árvores apresentam no outono. Para ser justo, é bastante exuberante. No outono, as folhas se transformam em uma brilhante gama de cores, de vermelhos e laranjas ardentes a amarelos vibrantes. A exibição sazonal atrai turistas e entusiastas da natureza. Olha aí que bonito, velho. Fazendo dos bordôs uma espécie de árvore amada em regiões com florestas decíduas. Nos Estados Unidos, essas pessoas são hilariamente referidas como observadores de folhas. O bordô também tem significativa importância cultural e econômica. Particularmente o bordô açucareiro, valorizado por sua seiva doce, que é colhida para fazer xarope de bordô. Um produto icônico norte-americano. Quero dizer, o que seriam as panquecas sem ele? Até arrepia pensar. Além do consumo, a madeira de bordô é usada em móveis, pisos e instrumentos musicais. Devido a sua durabilidade e atraentes padrões de grãos. Claro, essas árvores também são essenciais para o ambiente, fornecendo habitat e alimento para uma variedade de espécies de vida selvagem. Mas o que você acha? Você aprecia o bordô? Sinta-se à vontade para expressar sua opinião na seção de comentários abaixo. Com certeza, velho. Muito bonita, velho. A árvore wawona. Outrora, uma das árvores mais famosas e fotografadas de todo o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, a árvore wawona podia ser encontrada no Bosque de Mariposa, lar das gigantescas sequoias, e era conhecida por ter um túnel esculpido em sua base maciça, permitindo a passagem de veículos. Para o deleite dos turistas americanos da época das viagens de carro, era uma grande oportunidade de foto, e isso sem nem ter Instagram. O túnel foi criado no final do século XIX como um meio de atrair turismo para o bosque, algo que, de certa forma, tem sido lamentado desde então. Ao longo dos anos, inúmeros turistas dirigiram através da árvore, encantados pela visão insólita. Parece que as pessoas tinham necessidades de entretenimento mais simples naquela época. No entanto, em 1969, devido a preocupações com possíveis danos causados pelo tráfego de veículos e degradação ambiental, o túnel foi fechado para carros. A árvore permaneceu acessível a pedestres até finalmente cair durante uma tempestade de neve em 2017, marcando o fim de uma era. Pô, maneiro, maneiro. O Carvalho Angel está localizado a cerca de 19 quilômetros de Charleston, Carolina do Sul. Este é um dos carvalhos vivos mais antigos do Sul e é considerado uma verdadeira joia no coração desta área histórica. Mais de 40 mil pessoas visitam o Carvalho Angel a cada ano, maravilhadas com sua idade e beleza. Acredita-se que tenha cerca de 400 anos, o que lhe deu bastante tempo para crescer. Mano, olha isso, velho. Essa árvore notável atingiu uma altura de 20 metros e meio, aproximadamente a altura de um edifício de seis andares. O que faz ela ser bonita e da hora, parece até árvore de filme de terror, olha aí. É que o galho vai pra baixo, pra cima, ele é todo, tá ligado, grosso assim, distorcido, velho. O tronco do poderoso Carvalho tem uma circunferência robusta de oito metros e meio e seu galho mais longo mede cinquenta e sete metros de comprimento. Então, essa árvore é meio que importante. Ah, e mais uma coisa. Disse que o Carvalho Angel é assombrado. Sim, a árvore está entrelaçada com a história da escravidão na área. A lenda conta que os corpos dos escravos eram pendurados em seus galhos e os abutres, então, se banqueteavam com eles. Isso é o que as pessoas acreditavam ter causado a maldição na árvore em primeiro lugar. Há também uma história de que era um terreno... O que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que isso aí era a árvore de filme de terror, mano. ...sagrado dos nativos americanos, o que levou muitas pessoas a acreditar que o lugar é profundamente espiritual e que figuras fantasmagóricas podem ser vistas reunindo-se em sua base. Pô, é muito filme de terror e sábado aí, velho. É um dos lugares mais assombrados da terra e tem uma história de fantasmas para quase todos os seus lugares históricos. Carvalho Angel é ao mesmo tempo belo e comovedor. Seus antigos galhos podem, de fato, nos conectar a tempos passados e pessoas que se sentaram à sua sombra e viveram e morreram ao seu lado. E isso é o que um lugar verdadeiramente incrível pode fazer, afinal. Tá. Número 7. As árvores de zimbro. Zimbro. O zimbro é uma árvore perene e resistente que pode ser encontrada em todo o hemisfério norte. Existem cerca de 60 a 70 espécies de zimbros, todos extremamente adaptáveis, conseguindo prosperar em uma grande variedade de climas e terrenos, desde desertos áridos até altas cadeias montanhosas. Os zimbros têm folhas semelhantes a agulhas, geralmente coloridas de verde, verde azulado ou azul prateado, e frequentemente produzem pequenos cones carnudos ou estruturas semelhantes a bagas. Esses cones são usados para propagar novas árvores de zimbro e também são uma excelente fonte de alimento para muitos animais selvagens, incluindo aves e mamíferos. Para os humanos, o zimbro é usado na produção de bagas de zimbro, que não são verdadeiras bagas, mas tipos modificados de cones. As bagas de zimbro têm um sabor peculiar e levemente picante e são usadas como tempero em todo tipo de comida e bebida, mais famosamente na produção de gin. As árvores de zimbro também possuem madeira aromática e óleos essenciais, que foram usados em medicina tradicional e como fragrância em perfumes e cosméticos. Além dessas utilidades práticas, o zimbro também fez parte de várias tradições em diferentes culturas, sendo associado à proteção, purificação e repulsão de espíritos malignos. Mas eles também desempenham um papel vital na estabilização dos solos, prevenção da erosão e fornecimento de habitat e alimento para a vida selvagem, o que os torna uma parte essencial de muitos ecossistemas. E isso, sem dúvida, é a verdadeira fonte de sua popularidade ao longo da história. Pô, acho que dá hora a chutinha aí, velho. Uma das maiores árvores dos trópicos americanos, a árvore de algodão seda tem sido de grande significado na vida das pessoas que vivem na região. Essas árvores decíduas massivas crescem rapidamente e regularmente atingem alturas de 24 metros ou mais, sendo a maior delas medida com impressionantes 73 metros de altura. O nome da árvore deriva dos frutos que produz. Esses frutos ovais contêm muitas sementes cercadas por uma densa camada de fibras semelhantes ao algodão. Quando os frutos amadurecem, essas fibras caem das árvores, dando-lhes o nome de algodão seda. Na Ásia, esse material é conhecido como capoque e é utilizado de várias maneiras, frequentemente como isolamento e enchimento em colchas e dispositivos de flutuação ou para travesseiros e colchões. Além das fibras, as flores das árvores são consideradas uma importante fonte de néctar para abelhas e morcegos e são principalmente os morcegos que realizam a maior parte da polinização dessas árvores de floração noturna. Além disso, há elementos adicionais de folclore que cercam a árvore. Sua casca é usada em uma tradicional mistura afrodisíaca e a árvore é destaque na mitologia maia antiga. A árvore ainda é considerada sagrada em alguns lugares da América do Sul hoje. Número 5. Árvores baobá. A árvore baobá pode crescer e se tornar absolutamente massiva. Essas coisas colossais podem realmente crescer mais de 30 metros de altura e podem ter troncos com um diâmetro tão grande quanto 10 metros. Caralho, olha a grossura desse daqui, mané. Mano, eu daria tudo para subir e ficar ali em cima. Mano, essa árvore aqui é perfeita para fazer uma casinha aqui, ó. Fazer uma casinha de madeirinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Sussa, velho. Uma medida impressionante de circunferência. Nativa da ilha de Madagascar, do continente africano e também da Austrália, essa árvore é uma das formas clássicas na paisagem africana. Nossa, olha aí, da hora. Essas árvores grandes e de forma interessante também podem ser encontradas em muitas partes da Ásia, onde foram introduzidas ao longo do tempo. Essas árvores podem crescer muito antigas. Há uma árvore em Madagascar que foi nomeada Grande Avó e é estimada ter uns notáveis 1.600 anos de idade. Esta árvore é uma fonte útil e valiosa de alimento. Tanto as folhas quanto o fruto da árvore são comestíveis e são frequentemente usados na culinária como vegetais folhosos. O fruto da árvore varia em sabor dependendo da espécie. Por exemplo, a polpa branca do fruto na Austrália tem um sabor cítrico ácido, conhecido por ter gosto de sorvete. Em Angola, o fruto seco da árvore é frequentemente fervido e usado para sucos e sobremesas, mas no Zimbábue, o fruto é frequentemente comido fresco ou mesmo misturado a mingau e adicionado a bebidas. Número 4. Cauri da Nova Zelândia, Agates australis. O cauri da Nova Zelândia é uma árvore conífera de cedro vermelho, pertencente à família dos ciprestes. Com crescimento esbelto e vertical e madeira de aroma agradável, esta árvore perene destaca-se. Ela pode alcançar alturas de até 30 metros e possui folhas estreitas, semelhantes a agulhas de cor verde escura, dispostas em ramificações achatadas. Sua casca é de um marrom avermelhado e descasca em tiras satisfatórias, revelando uma superfície lisa por baixo. A madeira do cauri é altamente valorizada por sua durabilidade e grão fino, tornando-se um material cobiçado para construção, mobiliário e até construção naval. Considerada sagrada pelos povos indígenas da Nova Zelândia, a árvore carrega várias crenças, principalmente relacionadas a propriedades espirituais e curativas. Sua casca também é frequentemente utilizada em medicinas tradicionais e seriões. A agulha deve ficar de se esfriar, por assim, né, velho? Além de seu valor cultural, o cauri desempenha um papel crucial no ambiente natural, servindo como lar e fonte de alimento para muitas aves e mamíferos nativos, além de uma infinidade de insetos. Infelizmente, como muitas outras espécies, enfrenta alianças de pragas e doenças introduzidas, perda de habitat devido à atividade humana. Número 3, bétula prateada. A aparência elegante da bétula prateada e sua casca branca marcante, que descasca em camadas finas e papiráceas, conferem... Bétula, essa aí é do Minecraft, né, velho? Bétula prateada, essa aí eu acho que é do Minecraft. Certeza. ...um brilho cinza prateado, daí seu nome. Devido à sua beleza e coloração em comum, as pessoas costumam plantá-la por razões ornamentais. As bétulas prateadas geralmente crescem até alturas de 15 a 24 metros. com uma forma piramidal esbelta quando jovens, desenvolvendo-se para uma copa mais arredondada com o tempo. Suas folhas são pequenas, verdes e serrilhadas, transformando-se em um amarelo dourado belíssimo no outono, oferecendo um espetáculo de folhagem outonal para todos os apreciadores de folhas. Muitos animais, aves e insetos fazem dessas árvores seu lar, sendo especialmente importante para as larvas da borboleta pavão europeu. A madeira tem sido utilizada há gerações para fazer tudo, desde pisos até móveis e papel. Nos países nórdicos, a bétula prateada está associada a muitos mitos e lendas, acreditando-se possuir propriedades que a conectam à renovação, purificação e proteção. Número 2. Cauri. Cauri. Cauri é uma espécie icônica de conífera nativa da Nova Zelândia e uma das maiores e mais longevas árvores do mundo. Ela possui imensa significância ecológica, cultural e histórica. Crescem até um tamanho colossal, com algumas atingindo 49 metros de altura e um diâmetro de tronco superior a 5 metros. Estima-se que algumas dessas árvores tenham mais de mil anos. Pô, essas árvores grossas pra caralho me fascinam, velho. Olha pra isso. Sua madeira... Porque, tipo, a robustez, né, da árvore, ela passa a impressão de realmente ser uma árvore anciã, tá ligado? Uma árvore muito foda. Uma árvore antiga mesmo, tá ligado? É altamente valorizada pela qualidade e durabilidade, tendo sido usada para diversos fins, incluindo construção naval, construção civil e entalhe. Atualmente, a árvore enfrenta ameaças de patógenos do solo, que causam a doença do apodrecimento do Cauri. Medidas rigorosas de biossegurança estão sendo implementadas para combater essa ameaça, preservando a árvore para o futuro. Número 1. Palmeira areca. Dipsis lutescens. A palmeira areca, também conhecida como palmeira borboleta ou palmeira bambu, é uma palmeira nativa de Madagascar e de outras regiões do Oceano Índico. Essas palmeiras tipicamente crescem até 2 ou 2,1 metros de altura em ambientes internos e são utilizadas para muitos fins paisagísticos, mas também podem alcançar 6 metros quando plantadas em seu habitat natural ao ar livre. Em casas e jardins menores, elas têm uma aparência tropical distintiva, exatamente o que se imagina ao pensar em uma palmeira. É, essa daí parece, não sei, assim, é incomum pelo fato de ela é nativa daquela região lá, né? Mas sei lá, acho que é impressão minha, porque tem muita planta similar à palmeira, né, velho? Então, essa aí deve ser de uma espécie realmente, areca, né, velho, diferente assim e tal. É porque, sei lá, eu já vi tanta casa com algo parecido internamente, tá ligado? Então, sei lá. Por isso, são muito eficazes na purificação do ar, sendo capazes de remover poluentes internos, como formaldeído, benzeno, entre outros. Agora, preocupado com a presença de formaldeído no ar de sua casa, parece que adquirir uma palmeira areca pode ser uma excelente solução, além de se encaixar bem até em espaços pequenos. E então, de todo o mundo maravilhoso das árvores, qual delas mais te impressionou? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Confira também outros vídeos incríveis que estão na tela. Até logo, pessoal! Porra, aquela ali, velho? Cara, o que eu mais gostei, literalmente, foi aquela vermelha, mano. Cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é bonita, velho. Nossa, essa é bonita pra caralho, velho. O bordô. Eu acho que eu vou ficar com o bordô, cara. O bordô é muito bonito, na moral. Pô, pior que tem essa daqui. Essa aqui também é muito maneira, velho. O carvalho ângel, né? Esse aqui também é muito da hora, velho. Sendo de terror, mas é muito foda. Gostei dessas duas. Eu vou ficar com o bordô, como mais da hora. Mas em segundo lugar, né? Minha som rosa, o carvalho ângel. Porra, sensacional. Bom vídeo aí do Fatos Incríveis, galera. E gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Vídeo meio diferentinho, né? Assim, não esperava um react desse calibre. Sobre curiosidade de árvore, né, velho? Enfim. E coloca aí o que vocês mais gostaram. Enfim, discorram sobre. E, né, lembrá-los que o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Fatos Incríveis. Ele mais do que merece o apoio de vocês, pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, rapaziada. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto, rapaziada. E eu fui.